Por quatro meses é proibido suspensão, averiguação e cancelamento de benefícios assistenciais. Me acompanhe aqui em Notícia Rápida, onde eu explico para vocês. Só que antes eu quero pedir um favor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil, recebendo os nossos vídeos. Não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se você ainda não é inscrito nesse canal, deixa eu me apresentar. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Entre as medidas assinadas pelo governo, está a paralisação por quatro meses, são 120 dias, onde não podem haver bloqueios, suspensão, cancelamentos de benefícios para averiguação cadastral. Desde a sexta-feira, dia 20 de março, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou uma portaria que determinou algumas medidas emergenciais para o Bolsa Família contra o Codiv19. Foram inclusas no programa mais de 1 milhão e 200 mil famílias. Então, portanto, o Codiv19 fortalece o Bolsa Família com inclusões de mais de 1 milhão e 200 mil famílias. Em entrevista ao portal UOL de notícias, Onyx Lorenzoni comentou sobre esse ser o maior número de beneficiários da história no programa. Vou abrir aspas aqui para falar dele na entrevista. O Brasil, o Bolsa Família, é muito importante para as famílias mais vulneráveis do país. Com a inserção de mais 1,2 milhão de famílias, teremos cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas. É o maior programa da história. Fecho aspas, disse Onyx. O pagamento do mês de março de 2020 se iniciou na última quinta-feira, dia 19 de março. O governo, ao invés de ampliar o programa, como foi prometido, em meio à crise social, foi gerado pelo Codiv19. Foram, no caso, realizados cerca de 158.452 cortes de benefício. É isso mesmo, 158 mil famílias perderam o benefício. A região mais afetada voltou a ser nordeste com 158 mil beneficiários, a menos no programa nesse mês. Cerca de 96,861, ou seja, 61% foram retirados dessa região. Então, atualmente, essa área é a que corresponde a metade dos benefícios totais do país. Nove governadores do Nordeste aprovaram um documento que exige que o governo suspenda de forma imediata o corte de 96 mil benefícios, que, portanto, atingiu 158.452 bolsas em todo o país. O governador baiano Rui Costa, presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, após uma reunião por videoconferência, comentou sobre o assunto. Vou abrir aspas aqui. Não justifica, nesse momento, a calamidade que nós estamos vivendo. O governo federal, só no Nordeste, cortar 95 mil benefícios nesse mês. É preciso ter alguma sensibilidade social e proteger as pessoas mais pobres, fecho aspas, afirmou o governador. O programa faz a transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza extrema em todo o Brasil. Essa notícia você pode constatar aí no FDR, finanças, direito e renda, fdr.com.br, com o Div19 fortalece Bolsa Família, com a inclusão de mais de 1 milhão e 200 famílias em todo o país. Pessoal, deixando aqui os meus comentários, muitas famílias não se enquadravam mais dentro dos requisitos mínimos de extrema pobreza. É por isso que essas 158 famílias, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, foram retiradas. É claro que mais de 61% dessas famílias se localizavam nas regiões nordestinas. Por isso, eu acredito nessa guerra de braço aí entre governo e governo federal, governo estadual e federal. Mas a questão é que hoje existe um serviço social que se presta a estudar. Daí você vê a inclusão de mais de 1 milhão e 200 famílias. São retirados aqueles que não têm direito. Foram retirados 158 mil e foram incluídos 1 milhão e 200 famílias. Hoje são 14 milhões de famílias. É um momento de maior, vamos dizer assim, expansão do Bolsa Família desde a sua criação. É uma ótima notícia. Então, portanto, durante esses meses aí de pandemia, foram colocados quatro meses, não pode haver mais nenhum corte, nem averiguação. As pessoas não podem ficar sem o benefício assistencial nesse momento. Sem contar com as medidas que são para ajudar. Algumas pessoas vieram até os comentários falando Nossa, mas às vezes uma ajuda de 200 reais é uma miséria. Mas não precisa ficar preocupado. Essa ajuda não é para você. Que não precisa. É ajuda para aquelas pessoas que precisam, que estão na extrema pobreza. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho volto com mais informações. Um forte abraço a todos. Uma ótima quarta-feira. Juntos, nós vamos vencer.